Bom dia botânicos amadores! Bom dia botânicos! Olá galera! Essa daqui é o seguinte, estou até medo de mexer com ela! Bom dia botânicos! Depois dessa vinhetinha fica mais alegre! Essa vinhetinha é terrível! Essa daqui é a RD004, está cheio de pulgão nessa ponteira! E coxonilha de carapaça! Mas o que interessa para nós é aqui em baixo! Porque aqui em cima nós vamos rodar tudo! Ok? Essa daqui foi mais uma doação ao canal QuintalVeteTV! Daqui é a RD004, a RD004! Nós estamos pegando desde o início lá! Pegamos já três! Estão ali reservadas! Já foram podadas! Esperando a desidratação do seu chassi, das suas raízes! Para que a gente possa mover eles e direcioná-los para uma posição melhor! Então nós vamos fazer aqui a limpeza de todo esse caldex aqui! Vamos ver o que nos reserva aqui nesse chassi aqui nesse caldex! O que está... Está bem comprometido! Mas vamos... Vamos fazer a limpeza e a gente já ver o que ocorre aqui nesse... Nessa adêmio! Já já a gente volta! Tornando... Galera... Várias raízes aqui danificadas! Muitas marcas nas raízes assim ó! Assim ó! Eu vou te contar o porquê desse daqui! Essas pedrinhas pontiaguda que te manda você colocar no substrato só tem uma finalidade! Ferir raízes! Ferir raízes! Só para ferir raízes! Não contém... Não contém nada aqui... Que possa nutrir a planta! Não favorece nada! É como a manta acrílica! Só traz problema! Então nós vamos aqui... Fazer... As nossas intervenções aqui... Vamos fazer algumas... Pode começar aqui de cima aqui... Para descobrir... O seu caldex! Porque o caldex dela está lá no interior! Para fora estava só o galho! Então nós vamos começar a podar tudo isso daqui! Mas para ficar... Para não ficar muito longo... A gente vai acelerar... E a gente já retorna! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! É! Tchau. 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 Galera, finalizamos a primeira parte, que era toda a sua poda de raiz, limpeza aqui, tiramos todas as raízes daqui ó, todas essas daqui. Que eram desnecessárias, desnecessárias entre aspas. Porque se você vai fazendo as suas correções na planta, periodicamente. Você evita dar esse stress radical que nós demos nesta. Muitas pedras aqui ó, dois cacos de telha. Dois cacos de telha que fizeram para separar as raízes. Então, são coisas que, talvez, na maioria das vezes, é falta de conhecimento, né? Que a pessoa expõe ela a esse stress tão grande assim. Ela estava emitindo raiz loucamente porque o ambiente dela já estava pequeno e faltava nutriente para ela buscar. Ela vai emitindo raiz, ela vai emitindo raiz. Se você não vai subir no caldex e vai planejando a altura que ele vai ficar, faz as podas periodicamente, ela vai ficar bonita. Ela vai durar muitos anos. Das quatro que nós pegamos, primeiramente aqui, a 001, 002, 003, 004. A primeira restou somente uns galhos e as raízes dela. Agora que nós vamos tentar fazer um enxerto de raiz. Vamos ver, vamos analisar a semana agora e vamos tentar fazer. E vamos para a outra parte agora, que é a poda de galho, para tentar perpetuar essa variedade. Ela, não sei se ela solta muito o buquê. Aqui tem um galhinho, tem bastante flores aqui. Vamos ver o que dá para ser feito aqui. Vamos cortando os galhos. Esse galho central aqui, esse galho aqui, do meio, esse daqui está com uma lesão aqui. Tem lesão nele. Veja bem a lesão nele aqui. Que eu creio que seja, tenha sido provocado lá embaixo. Vamos ver se não está subindo essa lesão, se está vindo. Vamos cortar esse galho aqui e vamos ver o que ocorre daqui para cá. Depois nós vamos cortando para baixo para ver até onde vai a lesão. Eu creio que ela vai lá para dentro do Caldex. Por pouca experiência que eu tenho, mas já passei por algumas inspeções. E eu creio que seja isso. E eu creio que seja isso. Com isso que eu digo sempre, antes de você ir adquirir uma planta. Veja o que deve ser realizado com ela. Para que você não cause sofrimento para a planta. Veja se o substrato dela, você não vai colocar um substrato de cacto em uma orquídea. Você tem que ver qual que é a sua necessidade. Nós vamos iniciar o corte dos galhos e vocês vão acompanhando aí. Às vezes você faz a correção na planta para o seu desenvolvimento. Agora quando chega nesse estágio aqui, você está procurando a salvação dela. São podas que você está realizando para tentar salvar mesmo. Essa é a famosa poda de salvação né. Tentar ver o máximo que você pode salvar dela. E isso não ocorre só com rosa deserto não, é com todo tipo de planta. Tem um ali que é orquídea. Orquídea é uma planta hospedeira. Ela vai se hospedar no tronco de árvores. E ela não precisa de terra para ela. Ela vai buscar os nutrientes na casca daquela árvore. E você planta um orquídea na terra. E aí 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 Existe um ferimento aqui ó E aí E aí Mas a própria planta já se recuperou E aí e mais para aqui Não tenhamos dúvida E aí E um corte abaixo E aí e aí Está normal Foi desnecessário, mas tirou nossa dúvida E encerramos Três... Seis galhos Nós vamos tentar Garantir A descendência dessa daqui, da 004 Ok galera Eu vou acabar de selar aqui, mas eu vou encerrar o vídeo Somente selar essas partes aqui do... Fizemos vários cortes aqui, vai demorar pra caramba Mas eu vou aliviar vocês disso daí Ok? Eu vou deixar aqui no cards O que que está aparecendo aqui Eu vou deixar aqui no cards O vídeo 808 Está longe o notebook Eu puxei a plataforma pra cá Pra poder realizar isso daqui Vocês viram que eu fiquei mais distante Então no cards 808 Que é de uma... 808 808 Fuido Nossa... Está uma verdadeira bagunça Nossa... Está uma verdadeira bagunça Vou deixar aqui no cards Vou deixar aqui no cards 808 Que é uma dessas quatro Que nós fizemos aí As intervenções E vou deixar Aqui no vídeo retrô 809 Também de outra Que nós fizemos Parece que é a 002 e 003 Ok? Confira aí Está peço demais Eu na hora que eu fui fazer a primeira A primeira limpeza dela lá Eu aproveitei para baixar ali Para anotar ali que ia ficar no cards Na tela final No vídeo retrô Mas... Não... Não anotei com... Com todos os detalhes do vídeo Só anotei o número dele Ainda bem que anotei o número dele, né? Galera... O card já passou do... Do milésimo E o vídeo... Está no 800 e tralala Esse daqui é o... O 815 parece Não dá para enxergar lá A claridade do sol bate lá em cima da tela do norte Mudamos para cá por causa do sol Mudamos para cá por causa do sol Mas como o sol mora aqui em Alves Machado Ele veio para cá também Tem uma juriti cantando ali, ó... Ela canta, encosta outra juriti perto dela e ela briga Não sei qual que é... Acho que ela está chamando para briga, né? Eu achava que ela estava chamando para casalar Mas acho que é para briga Mas acho que é para briga Ok, galera... Então eu vou continuando aqui E ela vai ficar pendurada aqui também Junto com a 002 e a 003 Até que se desidrate mais daqui Para nós podemos talvez fazer mais poda de raiz Aqui Eu acho que tem muita raiz aqui, ó... Então nós vamos continuar aqui E vocês vão... Já passando para o short Vamos assistir nos shorts aí Esse é o... Esse é o primeiro bloco Primeiro bloco do Jornal da Manhã De terça-feira Ok? Então vamos encerrar Tenha a todos um bom dia Eu sou Nelson Guerra Do canal Quintal Verde TV Pegando esses desafios assim Eu adoro os desafios desse jeito aqui Fala assim... Vou testar meus conhecimentos E algumas a gente dá sorte Porque ela não vem com tanta... Com tanta lesões, né? Embora essa daqui Desconfie que lá dentro Lá tenha lesões Porque tinha duas... Dois cacos de telha lá dentro Então... Vamos ver o que... O que o tempo vai nos... O que o tempo vai nos mostrar Um botânico amador Um botânico amador Fazendo vídeos para vocês Fazendo poda de rosa deserto Mostrando os... Os erros pontuais que existem Num cultivo de rosa deserto A necessidade das inspeções periódicas No máximo de seis, seis meses Eu consigo... Eu tenho algumas aqui Que... Devido ao... Ao adubo que eu uso Eu uso esterco de gado E farinha de casco de ovo Para enraizar Elas... Vão muito mais rapidamente Tem vezes que eu faço de três, três meses A maioria delas é de três, três meses As mais jovens Então... Se você... Quer aprender um pouco de rosa deserto Entra na playlist aí Que temos vários vídeos aí Para você... Se instruir E vamos para o... Já deu muito demais Vai dar mais de 30 minutos Ok? Forte abraço Eu sou Nelson Guerra Do canal Quintal Verde TV Se inscreve aí Põe em todas Like e Compartilha Forte abraço